Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Zevedo, seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação E deixa o like, vai me ajudar muito, me segue lá no Instagram que é o larissazevedo__ofc E no vídeo de hoje, gente, estou aqui com essa cara de sono porque eu acabei de acordar, são seis e meia da manhã Porque estou indo trabalhar, gente É assim, estou trabalhando e indo trabalhar, né, porque estou aqui gravando o canal que é o meu trabalho E estou indo trabalhar também Assim, eu só trabalho com o YouTube, né Mas hoje eu vou trabalhar com outra coisa A minha amiga, ela trabalha numa loja, sendo que não teve como ela ir hoje E ela me pediu pra ir no lugar dela Então estou indo no lugar dela, né Vou lá ajudar ela Vou ajudar ela não, né, eu vou trabalhar pra ela Porque o Inu teve como ela ir hoje Então estou indo ficar no lugar dela, na verdade E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente Eu tenho que pegar lá oito horas da manhã Sendo que eu quero sair de casa umas sete e meia Tá, porque se não é pertinho Eu tenho que pegar a Uber E creio que se eu pegar a Uber sete e meia Umas sete e cinquenta, sete e cinquenta Eu tô chegando lá pra abrir a loja oito horas Porque eu que vou abrir a loja E vou ficar lá sozinha também E chegando lá eu mostro tudo pra vocês, tá, gente Agora eu vou tomar um café Porque eu estou cheia de fome E estou me tremendo, tá, gente Então desculpa a tela mexendo Sendo que eu tô me tremendo Porque tá muito frio Olha só É isso, gente Vou ir mostrando tudo pra vocês Tô aqui comendo, gente Um pãozinho com patê Patê de sardinha Eu amo E um suquinho de Guaraná natural, tá Gente, eu amo pão com patê Amo Vou dar um jeitinho aqui na minha sobrancelha Gente, bem rapidinho Só vou preencher, tá Não vou delimitar Não vou fazer mais nada Só vou preencher a sobrancelha Só pra tirar um pouquinho a cara de morto Vou usar essa colete aqui da Ruby Que vocês já estão cansados de ver aqui Gente, bem rapidinho Mas ele ficou, ó Mas tudo bem Pentear o cabelo aqui que tá Embolação pura Tá super oleoso Mas só vou lavar quando eu chegar Mas vamos dar uma penteadinha nele aqui Ó, gente É... O cabelo vai ficar assim mesmo, tá Colando Que tá óleo puro Mas enfim Vou ali arrumar minha bolsa agora E já estou de saída Ó, gente Botei uma roupinha simplesinha mesmo Botei um croppedzinho De manguinha Aquele mais compridinho Botei uma calça E um casaque amarrado aqui Mas tô levando outro casaco Mais quentinho, tá Porque tá muito frio Na verdade agora não tá nem tão Nem tão frio Mas não sei se lá é frio Não sei como é que é lá Eu tô levando outro casaco Mas a roupa é assim Bem simplesinha, tá Pode ir com qualquer roupa, gente Tava falando Pode ir com qualquer roupa Pode ir até de short Sendo como tá friozinho É, agora não tá tão frio Mas tá um clima gelado, sabe Então eu prefiro ir de calça E também é mais formal, né Formal assim, né Porque minha calça é toda rasgada Mas é, eu prefiro ir de calça Vou chamar o BQ agora E já tô indo Gente, acabei de chegar aqui E é uma loja de Havaiana Vou mostrar tudinho pra vocês Vou falar rapidinho aqui Porque tem uma música tocada no fundo E eu não sei se vai dar direitos autorais Então eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês Tchau 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 Gente, a comida é uma delícia Tô comendo tudo Muito gostosa, muito bem temperada Amei Sigo trabalhando Agora são 2 horas da tarde E eu consegui já vender 12 chinelos Gente, eu acho que tá bom Porque a Alessandra falou que Dia de sábado O movimento é muito fraco Então assim, eu acho que tá bom E são 2 horas da tarde ainda E eu quero vender muito mais Consegui dar uma organizada aqui no chinelo Ó, organizei mais ou menos Gente, porque assim, tava muito aleatório Eita Porque tava muito aleatório Tipo assim, esses chinelos são todos iguais E tava um aqui, outro lá Tipo, tudo do mesmo tamanho Aí eu fui e botei tudo junto, ó Botei por cor Ó, azul, vermelho e rosa Aí esses aqui, ó Esse e esse aqui, tava todo misturado Eles são parecidos, mas são diferentes Aí eu botei cada um em um negocinho desse Que são também tudo do mesmo tamanho Esse aqui também tava todo aleatório Aí eu botei tudo junto, ó Esse aqui também botei tudo junto Alguns, tinha poucos Aí eu botei junto Igual, esse daqui só tinha esses dois E aí só esses três Aí eu botei ele junto aqui E ficou mais ou menos assim, ó Esse aqui só tinha esses dois Esses dois e esse que tinha mais Mas ia sobrar muito espaço E aí esse daqui ia ficar sem onde colocar E como eles são o mesmo número, ó 39, 40 Eu botei eles todos juntos Mas botei organizadinho, ó Entendeu? Gente, esse aqui tá lindo, ó Olha isso Também tá Esse aqui já tava arrumadinho assim, gente Ó, tá lindo Mas o que eu mais amei Foi esse aqui Esse aqui é a minha cara Olha isso De signo Amei, amei Esse aqui também tá tudo Esse aqui é brilho no escuro Olha, eu amei Gente, pra quem for aqui de De Duque de Caxias E o de Janeiro também Que quiser vir aqui comprar Eu vou deixar o arroba da loja Aqui passando aqui na telinha Tá bom? Pra ajudar a minha amiga Ó Tem vários chinelos lindos Esse aqui também tá lindo, ó De criança Eu amei Olha isso Tá todo mundo encantado Com esse chinelo aqui Ele tá muito lindinho, ó E não solta o brilho, ó Ó Não solta Esse aqui é do outro chinelo Porque o outro chinelo solta Esse aqui não solta Ó Tá lindo também Os chinelos infantis E tá muito baratinho, gente Esse aqui brilha no escuro também Olha isso Muito Muito lindo Esse aqui, ó Que solta o glitter Esse aqui solta um pouquinho de glitter Mas não solta muito não Ó Um pouquinho de nada Tá vendo que ele tá meio com glitter Até na sola Ele solta um pouquinho Mas quase nada Esse aqui também não solta glitter Porque ele é tipo Sei lá Parece que é Costurado Sei lá É diferente Mas é lindo também A loja fica no feirão azul Aqui na Austin Luiz Tá É muito fácil acesso É perto do feirão das malhas É E as coisas são muito baratas aqui, tá, gente? São tudo É tudo muito barato Então assim Vale muito a pena Vim aqui pra comprar roupa Pra comprar chinelo Porque o chinelo também tá barato Então assim Se você Mesmo que você seja de longe Você vir com bom dinheiro Você vai conseguir comprar Bastante coisa Bastante roupa Porque assim também Quanto mais quantidade você comprar Mais baratas coisas saem aqui Tá É Enfim, gente Vou terminar aqui de trabalhar, né? Porque ainda tem 4 horas de trabalho Espero vender mais Espero não Eu vou vender mais Se Deus quiser Eu não tô ganhando por comissão não, tá, gente? Mas eu quero muito vender bastante Gente, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas eu botei aqui dentro da bolsa Biscoito Botei cookies Botei meu bicho Pra trazer pra mim ficar comendo E o bicho eu já até abri pra comer Porque eu tava comendo desde cedo Gente, já são 6 horas Tô indo embora O feirão já tá fechando Agora tô esperando meu Uber Estou aqui na rua Muito frio Gente, cheguei em casa E cheguei já tem um tempo Vocês acreditam que eu sentei no sofá Pra falar com o Thiago E apaguei? Não tomei nem um banho Eu apaguei, gente Fui falar com o Thiago Assim, pra contar do dia O que aconteceu lá e tal Perguntar também como foi o dia dele E eu simplesmente apaguei Acordei na cama Porque o Thiago me trouxe pra cama E nem isso eu vi Ele me trazendo pra cama Eu tava muito cansada Acordei no pulo, assim, no susto E já era 10 e pouca, né? E eu cheguei, era 6 e pouca Então, assim, consegui dormir um pouco Aí levantei e tomei um banho, né? Porque eu já estava agoniada De não ter tomado banho quando cheguei E agora eu vou fazer uma jantinha, gente Vou mostrar pra vocês, tá? Não vou fazer nada de mais não Vou fazer um arrozinho Vou fazer uma linguiçinha com batata Que eu amo E é muito mais prático, né? Então eu vou ir lá fazer agora E vou levar vocês juntinho comigo Ignorem minha cara de cansada, tá, gente? Porque, assim, né? A pessoa dormiu, mas, assim Ainda estou um pouquinho com sono Ainda estou um pouquinho cansada Dá pra dar uma descansada Mas, assim, não tá 100% Não é aquele sono que a gente tira da noite toda E acorda só de manhã Mas, enfim, vamos lá fazer essa janta Que eu estou morrendo de fome Ah, gente, eu nem falei com vocês, né? Cheguei em casa achando que eu ia ter maior trabalhão Porque ainda ia ter que organizar a casa e tal Porque eu saí de manhã e não fiz nada Nem a louça eu lavei E o Thiago fez tudo, gente O Thiago não foi trabalhar hoje Então ele lavou louça Arrumou a casa toda Até o tapete da sala ele lavou Então, assim, me ajudou muito, né? Tirou um peso das minhas costas O que eu achei que eu teria que fazer Achei que ele iria trabalhar também, né? Porque se ele fosse trabalhar Não ia ter como ele fazer nada Mas como ele não foi trabalhar E eu fiquei sabendo também só hoje Então ele fez tudo Graças a Deus E é isso Vamos fazer a janta Ó, gente Vou usar a alho de sua calabresa Batata Aqui está o alho que eu vou fazer o arroz O arroz eu já lavei também, tá? Ó, está lavadinho aqui E eu vou fazer logo o arroz Para depois começar a picar a batata E cortar a calabresa E cortar a calabresa E sete os celulares Verde a calabresa E achar a calabresa E cortar a calabresa Firste Vou fazer logo E cortar a calabresa E file para tach Liberty Coloquei o alho aqui no fogo Tá com um pouquinho de óleo Vou esperar dar uma douradinha pra jogar o arroz Vou fazer aqui o arroz Enquanto eu estiver cozinhando Eu vou preparando a linguiça e a batata Ó, gente, joguei a água Vou jogar uma colherzinha de sal E eu acho que eu coloquei muito arroz Acho não, né? Eu coloquei muito arroz Era pra ter colocado menos Porque essa panela é pequena Mas tudo bem Enquanto o arroz está cozinhando Eu vou aqui cortar a linguiça Antes de cascar a batata Eu vou jogar uma colherzinha 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 Gente, cortei a linguiça, piquei a batata, piquei uma cebola aqui. Gente, ignora porque eu gosto dela grande mesmo, tá? E também fica ardendo muito meu olho, então eu faço com pressa. Mas eu gosto de cebola grande, eu gosto de sentir a cebola. Agora eu vou preparar, vou levar a cebola no fogo, vou dourar pra jogar a linguiça e começar a fazer essa jantinha. Começar não, porque eu já comecei, né? Trouxe a cebola aqui pro fogão, botei um pouquinho de óleo, vou esperar dar uma douradinha pra jogar a linguiça. Vou jogar um cubinho de caldo quinó nessa cebola, antes de jogar a linguiça. E vou desfazer ela aqui, pra dar um gostinho da linguiça junto com a cebola. Por mais que a linguiça já é salgadinha, mas o caldinho vai ficar bem gostosinho. Vai dar um gosto no caldinho também. Ó, agora eu vou jogar a linguiça. Uma linguiça e meia, tá gente? Não sei se eu já falei pra vocês, mas é uma linguiça e meia que eu tô colocando aqui. Agora eu vou misturar e vou deixar essa linguiça dar uma fritadinha, dar uma refogada nessa cebola. Ó, vou picar um tomatinho também, pra dar um up nesse caldinho aqui que a gente vai fazer. Esse tomate tá até grande demais, mas vou botar mesmo assim, porque se eu usar metade, depois a outra metade vai estragar na geladeira. Tchau, tchau. Ó, eu joguei a batata, agora eu vou jogar um pouquinho de extra de tomate. Tira atrás de mim, tira atrás de mim. E vou jogar água até cobrir a batata. Vou jogar um pouquinho de tempero misto. Aqui tem louro em pó, tem cominho, pimenta do reino. Aí joguei só um pouquinho, só pra dar um gostinho. Ó, gente, agora eu vou deixar aqui, vou tampar pra essa batata cozinhar. E quando ela tiver molinha, aí já vai tá pronto. Ó, gente, já tá pronto, tá? Daqui a pouco o caldo dá mais uma secadinha. O arroz também tá pronto, ficou pronto rapidinho. E o feijão já tava pronto, sendo que só tem o restinho. E tá super aguado, gente. Sendo que eu estava muito cansada pra fazer outro, cozinhar. Então vai ser esse aqui mesmo. Eu não como com o feijão, só o Thiago. É isso, agora vamos jantar, porque eu estou morrendo de fome. Sentei aqui pra comer agora. Ó, ignora a maçaroca, gente. É porque eu amassar batata no arroz. Sempre que eu não tenho batata sopada assim, eu amassar batata no arroz. Eu amo. Costume. Tá muito quente. Ó, tô longe de você, né? Fica uma delicinha. Eu amo. Simples, mas eu amo. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.